E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez para comentar sobre os vazamentos que aconteceram aí hoje. Cortesia do nosso querido Pancake, então vamos lá. Então teremos parceria aí da Hatsune Miku, do Xenomorph, do Alien e do Spock. Eles vão estar no passe, aparentemente, e isso pode mudar, não tenha isso como garantia, tá? O passe sempre muda, igual o Supersonic, que era para ter vindo no passe da SS1, mas não veio. Só colocaram ele na loja paga, então pode acontecer com qualquer uma dessas skins, mas está confirmado, vai estar no jogo então. Essas três skins, não tem a forma delas, não tem imagem, mas fiquem cientes dessa notícia. Então o Xenomorph vai estar, aparentemente, tá? No nível 10 do passe, a parte de baixo, e no nível 12, a de cima. A parte de baixo do Spock, no nível 48 e 51, a de cima. A Hatsune Miku, ninguém sabe. Tem algumas outras skins aí que vazaram, que não são de parceria, então vou deixar elas rolando aí na tela. Inclusive tem uma, que é uma mochilinha, que é de um desafio, que vão lançar também na SS2. Então eu vou detalhar ele para vocês agora, como eu sempre faço. Antes, só para falar, aparentemente, além da mochila, tu vai ganhar essa padronagem que está aparecendo, né? Junto com a foto aí da mochila. Então vamos lá. Aparentemente, esse primeiro é de jogar o show 321 Espaço, que é o show da SS2, oito vezes. Depois de jogar a fase Cosmic Highway, eu não sei a tradução ainda. Eu cheguei a jogar o beta, mas eu não lembro, não reparei muito. Duas vezes. Depois, fazer a mesma coisa na fase Space Race, Corrida no Espaço, né? Obviamente. Esses dois últimos são meio confusos. Master the Satellite. Não sei se eles querem dizer de tu fazer algo específico na fase, sabe? Algo que envolva algum satélite. Então é isso. Nessa fase Hyper Drive e depois na Star Charts. Depois fica mais simples jogar squad duas vezes, jogar duo duas vezes, duplinha, jogar o show principal duas vezes, chegar ao round 2 em qualquer show nove vezes, chegar ao round 3 em qualquer show três vezes. Ficou meio confuso essa parte, né? Mas é igual aquele show do martelo. Quando chega na hora de jogar, fica mais fácil de entender a dinâmica. Então eu vou explicando, a gente vai entendendo conforme vai passando o tempo esse desafio, beleza? Ainda tá muito longe. Fiquem tranquilos. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Um agradecimento ao Jubas Prime, Pedro Dark e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu e fui!